Música Vocês gostam do futebol? Eu gosto de futebol. É a paixão nacional, né? Não tem como... é... é encrustado na vida do brasileiro. O brasileiro é praticamente sinônimo do futebol, né? Eu sou fanático não. Não, não. Não. Não sabe? Eu quase morro quando eu gosto. Eu gosto só quando eu gosto de ganhar no Flamengo. Isso aí, eu sou respeitado. O futebol, o carnaval e essa alegria de ver são a identidade do brasileiro. Se tirar qualquer um dos três, a gente perde a nossa característica. Eu acredito que, principalmente no Brasil, né? Que é um esporte que não demanda de muito custo, né? Você tem um campeão de várzea, bota lá duas travezinhas, uma bola e já está praticando o esporte de futebol. É um esporte que tem a capacidade de aproximar todas as classes ali. Coloca todo mundo numa questão de igualdade dentro do campo, com a bola no pé. Esporte democrático, né? É, também. Para que time que vocês torcem? Eu sou muito fanático por futebol não, mas eu simpatizo com o Santos. Apesar de trabalhar aqui no Rio e tudo, eu simpatizo com o time paulo estando. Eu sou flamengo. Fluminense. Sou vascaieno. Eu sou flamenguista. Eu sou tricolor, fluminense. Eu torço pro flamengo. O meu é o fluminense, o tricolor das laranjeiras, né? Eu sou vascaieno. Sou vascaieno também. Se fosse um flamenguista aqui, de repente não daria muito certo. Daria treto. Daria treto. Vocês já perderam algum jogo por causa do trabalho? Um não, vários. Como que... Como que fica o coração dessa joga? É, mas... Trabalho em primeiro lugar. Às vezes a gente até pediu pra trabalhar no dia do nosso time pra poder... Pra poder ficar assistindo lá de dentro, né? Primeira vez que eu fui ver o jogo no estádio foi pela polícia, trabalhando no estádio. Eu vim do Maranhão e vocês vão ver o Botafogo ser campeão no Polícia 24 Horas. Hoje é meu aniversário. Hoje você mandou o fogão campeão no Polícia 24 Horas. Pode conferir. Loucos pelo Botafogo sempre no Polícia 24 Horas. Tamo junto. Mande, tamo junto. Fogão vai ser campeão no Polícia 24 Horas. Fogo! Vocês vão ver o meu time campeão no Polícia 24 Horas. Meu time foi campeão e vocês vão ver no Polícia 24 Horas. Olá, sou o Renato. Fui campeão e vocês vão ver isso no Polícia 24 Horas. Eu fui campeão no Polícia 24 Horas. Eu fui campeão no Polícia 24 Horas. A tradição do Vasco e do Botafogo é ser um jogo mais tranquilo, quando existe uma rivalidade tão grande comparada com os demais jogos, mas não é a razão para que a Polícia Militar diminua o policiamento. Então nós estaremos realizando o policiamento interno, externo, nas principais vias de circulação, para garantir a segurança dos torcedores que aqui comparecerem. O VICE DE NOVO EM FOGÃO! Deixa eu falar o VICE DE NOVO. Porque já é de rotina o Vasco ser vice, a gente sabe que o jogo hoje vai ser 3 a 0 em fogão. Sabia que o VICE era uma pessoa? Pra ver que eu for o time do mundo. É mais vice do mundo. E quem foi o mais vice? Eu sei. Óbvio. O Flamengo? O Flamengo. O Vasco ficou em vice. E ninguém cala. Esse nosso amor. E é por isso que eu canto assim. É por te fogo. Ó, tem Vasco caindo aqui, moleque. Campeão, ó. Ó, Vasco 1. 3 a 1. 3 a 1, Vasco. 3 a 1, Vasco. Chama o bombeiro, tá pegando o pau, c******. Chama o bombeiro, pô. Ah, moleque, 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 moleque. Vai em tudo, não tem bala, p******, campeão, pô, com certeza. Vai ser o primeiro título que ele vai ter? O primeiro título que ele vai ter, ó. Meu filho já vai ser campeão. P******, mocha. Por favor, essa bandeira aí, é pra se cobrir do sol ou pra torcer? Isso é pra torcer, meu irmãozinho. A bandeira do Botafogo com essa estrela linda serve pra quase tudo. Acho que é a melhor tradução. Desde que nasci, talvez até antes disso. Acho que numa outra encarnação fui botafoguense também. Hoje, 2 a 0, Botafogo. E venço melhor, desde que seja Botafogo. Saudações, novinegas, pro Brasil. Hoje é 2 a 0. Doitidofe. Pela que conhece o Catriz. É doitidofe. 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 Vou com o Estelo Botafogo. Tá aí a nossa festa aí, sendo preparada. Olha, nossas bandeiras, todo material. E hoje vai ser, ó, no sangue, na alma, eternamente Botafogo. Minha paixão. Tira a fuga, tira. Boa. Vamos abrir? Pode. Vamos ver se tem algum material que não esteja na relação. Pra coibir a entrada de material entorpecente, arma branca, todo tipo de lícito penal, tem que ser feito em uma revista bastante rigorosa. É 2x0 hoje. Tamo junto. Dois gols do Bernardo. É só ter fé. Isso aqui é uma ruda. Pra tirar... Vascão, ó. Vascão. Vamos ser campeão hoje. Vascão. É pra tirar o olho grande. E hoje é 2x0. Dois gols do Bernardo. E vamos ser campeão aqui dentro do Engenhão. Ainda aí mesmo. Vocês são uma família. Uma família. Uma família. Uma família. Eu percebi que os homens não é Botafogo. Isso. Isso aí. É isso mesmo. É isso mesmo. Os homens só botafogueses não gostam, hein, moleque. Felizmente. É quem manda, hein, cara? Colocamos. Pois é. Mas quem manda é ela. Então a maioria tem que ser ela. A maioria tá comigo. Valeu. Fogo da cabeça. É normal ficar tudo junto, tá? É normal. Tudo amiga. Tudo amiga. Amizade continua. E quem vai ganhar hoje? Botafogo. 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 Onde tem mais mulheres? Botafogo. Botafogo. Nós estamos com a Musa. A Musa é do Vasco. A Musa é do Vasco. Botafogo. Tudo bom, gente? Botafogo não tem nem torcida, né? Vou ser sincero. Quem é excelente a Musa no Vasco? É sempre uma honra estar representando o nosso time. Mas quem usa o cabelo que é bonitinho? A gente vem pra ver futebol, na verdade, né? Beijo, galera. Vamos gritar meu povo, é gol, é gol. A rede vai balançar, vai balançar. Sou Vasco da gama, meu bem. Campeão de terra e mar. Eu não quero nem meter gol. Quero zero a zero, eu sou campeão. Já entro campeão. Esse é Botafogo que eu gosto, que eu gosto, que eu gosto. Esse é Botafogo que eu conheço. Deixa eu comemorar que eu mereço, né? Isso é Botafogo. Vamos. Vamos, vamos. Faltando gol, pô. A gente tem que ganhar esse jogo. Ganhar esse jogo tãozinho, tãozinho. Faltando gol, pô. Vamos ganhar. Vamos ser campeão. Foi um bom primeiro tempo. Uma vez campeão, como o senhor vai comemorar? A União. Vixe de novo. Eu vou comemorar, vou passar a noite toda acordado. Não trabalho amanhã, que é segunda-feira. Graças a Deus. E vou ficar a noite toda assim. Vixe, vixe, vixe. De novo, de novo, de novo. Vixe, vixe. Viver o Vasco serviz. Agora vai sair o gol do campeão, galho! Viver o Vasco serviz. 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 Vai, vai, vai! Valeu o gol do título, equipe de parabéns, vocês vão ver aí no Polícia 24 Horas. Valeu o gol do título, equipe de parabéns, vocês merecem, parabéns, a gente é campeão, primeiro passo para muitas vezes. Tivemos 40 mil pessoas presentes no engenheiro, nós tivemos três cambistas presos, nós tivemos duas pessoas presas, portando até fato explosivo, que tentaram entrar no estádio e foram presos na revista pelo policiamento, e tivemos um indivíduo preso por um roubo de um celular na parte externa do estádio.